No passado, você assistia as três séries que estavam passando na sua frente na hora que elas estavam no ar. E agora você quer que eu organize tudo em um monte de categorias? Às 24 horas do dia? E de graça? Como conseguiu, Eric? Você pediu, então toma! Se liga só nas novas categorias que eu tenho pra você. Qual é a grande ideia? Novidades na Pluto. Séries. Retro. Reality. Team. Além das suas favoritas de sempre. E muito mais, porque eu sei que você é insaciável. Ô, você gostou? Você quer mais o quê? Uma massagem? Ah, isso é jogar sujo. Pluto TV. Televisão e streaming grátis. Tchau. Tchau.